Fala, galera! O Flamengo encerrou a preparação para o jogo contra o Fortaleza e já embarcou para o Ceará. Mas antes, peço para que você deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Então confere aí como foi o treino do Mengão e o embarque nesta terça-feira 27. Se inscreva no canal. 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 Valeu e fui!